Música Ficou por lado após as operações e essa grande operação exitosa e alféria de Tiradentes Nós recebemos essa péssima notícia a respeito desse homicídio consumado Esse cidadão chama Adriano, ele tem uma borracharia ali no Vale Verde, muito conhecido no meio da população Não tinha passagem pela polícia, sabíamos apenas que ele era usuário de drogas E aproximadamente 18, 18 horas e 30 minutos recebemos a denúncia que dois indivíduos em uma motocicleta Abordou essa vítima depois da ponte ali do Vale Verde, próximo à barraca ali onde ficam os ciganos E efetuaram vários disparos de armas de fogo contra o Adriano E ele veio a ser socorrido pela ambulância aqui da cidade de Paba Mas infelizmente veio a óbito ao chegar ao hospital Pelo nosso sistema aqui ele não tinha passagem pela polícia Apenas chegavam informações para nós policiais que ele era usuário de drogas Mas constantemente durante os patrulhamentos a gente avistava ele lá nas proximidades da borracharia Ele era o borracheiro lá do distrito do Vale Verde A motivação parece que foi uma discussão que o Adriano, vítima, ele teve com alguns indivíduos na praça A parte da tarde no distrito de Vale Verde E que esses indivíduos teriam ameaçado o Adriano de morte Então nós já temos já os suspeitos e nós já sabemos quem são os indivíduos E eles não se encontram no distrito do Vale Verde Mas nós já estamos com os nossos serviços orientados e direcionados para a prisão desses indivíduos E eles não se encontram no distrito do Vale Verde